Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cauê Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius, o Ranger Oculto aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius, o Ranger Oculto, porque ele não está aparecendo aqui nesse momento pra vocês, entendeu? Porque quando a gente vai gravar aqui em MePlay dessa forma, assim, fica meio complicado lá o posicionamento de câmera do Alanius. Então vocês estão só me vendo e o Alanius será a voz do além. A gente vai jogar aqui, meus amigos, Power Rangers Battle for the Grid, porque saiu recentemente aí Ryu e Shuli nesse jogo. A gente tinha até comentado aqui em vídeo até ontem muito tempo, falando sobre a chegada desses dois personagens do Street Fighter nesse jogo de Power Rangers. E é isso que a gente vai fazer. E vocês conhecem a expressão, tomar uma sua servida, né? É isso que o Alanius vai fazer comigo aqui hoje. Esperem. Eu não confio muito nisso não, mas... Só aguardem aqui, entendeu? Mas antes de continuar, você já sabe o esquema. Deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E a gente tá aqui fazendo um formato, né, Alanius, ó, de melhor de 3. Uma duração de 300 segundos ali, que eu coloquei, das partidas. Vamos lá, já tá tudo no esquema. Já selecionamos aqui os personagens e o negócio vai começar. Vamos lá então, Alanius. Olha aí, mano, o Alanius tá com as skins humanas do Shuli e do Ryu. Da Shuli e do Ryu. Tá tudo igual, né? É bom que eu mostre os dois Rangers ali pra galera também, mano. Muita hora. Eu não tenho essa aí sem máscara, cara. Essas skins sem máscara é muito boas, mano. Sério? Você não tem? Não tem. Ué, achei que você já tinha a versão completa que tinha ela, pô. Não. Nossa senhora, Alanius. Não, precisava do... Precisava da versão super, né? Ai, ai. Ai, nossa senhora. Mas assim já, Alanius? Calma aí, mano. Ai. 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 Não, pera aí, mano. Eu tenho que fazer algumas coisas aqui, de leve. Ai. Errei. Errei também. Ai, Deus do céu. Alanius, socorro. Jesus. Nossa, o que eu tô fazendo? Tô chamando aqui gente que se... Eita, caralho. Tá defendendo embaixo. Ai, ai, ai. Não bate no meu amigo não, mano. Pô. Mano, eu esqueço que eu tenho que trocar os personagens, velho. Ai. Ué. Não era pra ter mantido a Chun-Li não, mas tá bom. Eu tô errando, dropando tudo nos combos aqui, mano. É, 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 é. Au, 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 au. Au, 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 au. Au. Nossa, eu esqueci... Mano, eu esqueço que eu tenho que trocar de personagem nesse jogo, velho. Ai, 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 ai. Nossa. Que roubaleira? Ai, ai. Agora eu vou acertar. Ué, por que que meu negócio não acertou ali, mano? Caramba, agora que eu reparei que eu já perdi dois personagens, meu. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Porra. Até que enfim... Ai. Mano, eu não... Engraçado. Porra. Ai, brilhou. Ah, que maravilha. Obrigado. Que maravilha. Obrigado, personagem, por ter passado pro outro lado. Show. Tá parecendo MK11 a mecânica aí, ó. Lorde Draco não se confundiu ali, ó. Você tá doido. O cara é fã do Ryu, mano. Não queria acertar ele, não. Engraçado. Ai. Eu tava defendendo, ô putaria de jogo. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, eu fui em cima do seu pezão aí, ó. Ai, 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 ai. Ai. Brincadeira. Ah. Ai. 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 Engraçado, eu não consigo continuar esse combinho. Alan, vem cá. Nossa. Olha o chip. Brutal, né? Caralho, mano. O chip damage desse negócio é absurdo. Porra. Nossa, você bateu no meu Ryu ali. Nossa. Me ajudando, tadinho. Tomou na nuca sem querer. Nossa, esquece que essa porra continua. Continua. Ah, mano. Ah. Nossa. Pensa em dois caras ruins jogando essa merda. Vamos lá. Hahahaha. Exatamente. Vamos lá. 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 E aí a gente não mata nesse jogo, não? Mata. Ué, só não foi suficiente. Essa luta tá demorada pra caralho, né? Ai. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu não sei enfrentar esse cara, não. Minha zorda, ready. Eu não sei chamar esse bicho, não. Isso é sacanagem. Aperta os dois de... De chamar os bonecos lá que ele... Eu não tô conseguindo. Aperta os dois de chamar. Ah, pô, agora foi essa merda. Ué, mas o que tem que fazer? Então, aí você aperta o botão e ele bate junto. Agora eu entendi, mano. Pô, sacanagem. Cara, por que que sempre quando eu tô caindo, essa merda, essa porra desse low pega? Ai, Alanis. Tomei nas costas. Você não pode escapar. Ah, 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 ah. Acho que agora não sobreviveu não, viu? Nossa senhora, o que que é isso? O cara passa até na minha defesa, essa praga desse bicho. Você tá louco? Ah, mas vai acabar o tempo, olha lá. Pô, tá louco. Nossa senhora. E olha que eu coloquei o tempo máximo nessa bagaça, hein? Puta, tá demorada, mano. Tá, duas pessoas ruins jogando. Dá nisso. Jesus Cristo. Mas tá bom, mas tá bom. Deu pra poder jogar bem aqui? Deu pra poder demonstrar os dois personagens, apesar de não tanto? Que é faltabilidade? É isso daí, minha gente. A gente trouxe aqui um gameplayzinho pra vocês verem um pouquinho de Ryu e Shun-Lin. Power Rangers Battle for the Grid. É possível que a gente estraga esse jogo mais vezes. Talvez até em live, mano. Pra poder jogar ali com a galera e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido aí. Palavras finais, Alanis. Poder fechar esse videozinho. Bom, galera. Então é isso aí. A gente mostrou pra vocês como não jogar Power Ranger, entendeu? Total. Espero que vocês tenham se divertido um pouco aí com as nossas noobices. Fiquem bem e valeu. É isso aí, gente. Beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos. E aí